Cliquei sem querer no botão de Windows e ele pelo menos estopou né, não apagou meu vídeo. Vamos lá então, aí eu deixei morrer aqui né, para poder começar a gravação novamente. Vai ser mais rápido que o anterior, com uma hora, posso já, barra de espaço, conseguimos salvar. Aqui não deu porque não estava enxergando o piso pessoal, esse é o problema de botar o sem full, eu posso botar no full screen justamente porque daí os obstáculos eu enxergo todos. Mas como eu já estou um pouquinho mais crack aqui, já tranquilo. Esse aqui, ou é a barra de espaço ou é o clique do mouse tá, andando dois cliques ou dois espaços, ele pula duas vezes, pulo duplo, prontinho. Falta pouco agora na verdade, eu expliquei ali sobre o jogo jogando, ali 19,120, minha posição vai para 18 mil, o Lambo Rider, vou mostrar para vocês que apesar dele pagar bem, ele é um jogo injusto, porque tu não sabe o que tu vai enfrentar, vou colocar ele em full screen, vamos ver como é que está indo. A CIDADE NO BRASIL